Lucas, boa noite, boa noite, Lucas. O grupamento da Nelgrid pode ser cancelado caso o preço se mantenha acima de R$ 1,00 até a votação da Assembleia? Então, ele não pode ser cancelado porque ele não foi aprovado ainda, certo? Como você falou ali, tem uma Assembleia Geral Extraordinária para ser votado. Então, nem decidido foi. O que foi, foi aprovado pelo Conselho de Administração. O Conselho de Administração deu a ideia e os acionistas vão votar. Então, é bem possível, não estou dizendo que é provável, é bem possível que nem seja aprovado o grupamento da operação. Ela não precisa nem se manter acima de R$ 1,00. Ela fechou hoje acima de R$ 1,00 ou é 30 dias abaixo de R$ 1,00 para começar a ser incomodada de novo. Então, assim, não existe a necessidade nesse momento de agrupamento. É possível que a operação decida agrupar mesmo assim. Reforço, agrupamento quer dizer zero, certo? Zero, zero, zero. É como se a gente estivesse perguntando aqui, pô, e aí, o que você acha? Você acha que o CEO da empresa pode vir a usar uma cueca vermelha? Olha, não sei, é uma possibilidade e tal, não sei o quê, mas assim, volto a reforçar, zero de relevância. Zero de relevância. Muda zero para a operação. Muda zero para o percentual de participação das pessoas. Então, assim, ela pode vir a votar negativa ali o grupamento, especialmente naquela quantidade que eles queriam, que era uma quantidade considerável. E agora não tem nem mais a pressão ali que poderia vir a ter de B3 ou CVM ou qualquer coisa do gênero. Então, sim, é possível que eles votem. Eles não têm mais a necessidade de seguir com o grupamento se não for do interesse dos acionistas na AGE. Então, vamos lá. Tchau.